Conhece alguém que tem vontade de pregar na igreja ou que até já pregou, mas morre de medo de cometer alguns erros? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você oito erros pra você não cometer ao fazer a sua pregação. Na verdade, quando você estiver falando em público, vai te ajudar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e o tema de hoje é como fazer uma pregação de impacto, erros pra você não cometer. Mas esse tema só foi possível porque você deixou o seu pedido num dos vídeos passados, inclusive eu vou deixar o card dele aqui pra você. Eu falei sobre técnicas de pregação de alto impacto e muitas pessoas pediram pra eu falar sobre erros. Então vamos lá, eu vou contar pra você oito erros péssimos pra você não cometer ao falar em público num momento onde, por exemplo, você estiver pregando. Erro número um. Ler zilhões de passagens bíblicas. A pessoa quer mostrar que ela sabe, estudou, que ela domina. É muito importante, inclusive, você dominar. Mas daí a pessoa lê um, dois, três, quatro, cinco, dez e pior. Ainda fica pedindo pra todo mundo abrir o tempo inteiro, a pessoa fica perdida. A pessoa fica perdida, ela não se sente acolhida. Então ler zilhões de passagens durante a sua pregação é um erro. Escolha uma que você queira que as pessoas compartilhem e aquela você pede pras pessoas abrirem. Ou você pode projetar no PowerPoint. Mas assim, ler zilhões, sabe assim? Abre teu lugar, abre teu lugar, abre teu lugar. Não faz isso não, faz isso não que é chato. Erro número dois. Não agrupar o conteúdo. Eu já falei em outros episódios aqui no canal que o nosso cérebro funciona agrupando o conhecimento. Ou seja, ao invés de você falar um monte de coisas soltas, organize em blocos. Por exemplo, esse vídeo eu organizei em blocos. Eu disse que vão ser oito erros. Então cada erro está organizado dentro de um bloco, onde existe o grande bloco chamado erros. Quando você organiza seu conteúdo em blocos, a audiência entende de uma forma muito mais prática porque se torna muito mais didático. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Aqui tem muito conteúdo pra você desenvolver sua comunicação, seu controle emocional e pra você arrasar quando você estiver falando diante de um público. Se inscreveu, clica no sininho porque daí o YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. Erro número três. Falar no mesmo tom de voz do início ao fim da sua fala. E esse mesmo tom de voz pode ter um erro. Por exemplo, um tom de voz mais baixo. A pessoa conduz a pregação o tempo inteiro falando assim. O que que acontece? A pessoa vai dormir porque esse tom de voz induz ao sono. Mas também pode acontecer da pessoa querer pregar o tempo inteiro com muita energia. Isso também é um erro. Erro número quatro. Falar olhando pra uma pessoa só. Tem gente que esquece que a sala tá repleta e prega olhando pra uma pessoa só. Não faça isso. Isso é errado. Isso é péssimo. E você perde a conexão de um monte de pessoas que estão ali com você. Olhe pra todo mundo. Erro número cinco. A pessoa foi lá, estudou, montou a pregação. Ela escreveu toda a pregação. E aí na hora de pregar ela não quer deixar passar nada. E aí ela começa a ler aquilo que ela escreveu. Olha só. Se não precisa de você pregador, entrega um texto ali impresso pra cada um e tudo bem. Resolvido. Se o seu slide lá na sua pregação tiver tudo que você for falar, também não precisa de você. Vai embora. É você quem tem que fazer acontecer ali. É você quem vai ser o canal da graça. Na verdade, quem vai fazer acontecer é outra pessoa, né? A gente sabe bem quem é. Mas você é o canal. Então, dê o seu melhor. Se desenvolva. Inclusive, tem um livro digital onde eu falo tudo pra você arrasar diante de um público, desde a autoconfiança até técnica de oratória. Eu vou deixar o link aqui pra você saber mais como é que você pode adquirir esse material pra você. E vamos ao erro número 6. A pessoa tá lá pregando e ela fica pregando, andando de um lado pro outro o tempo inteiro. E ela anda e ela vai falando e ela anda... Parou, 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 parou. Joguinho de futebol. É, de... Futebol não. A pessoa entende muito, né? Joguinho de ping pong. Ficou dando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Sabe aqueles gatinhos? Já viu uns vídeos de gatinho engraçadinho? Não faz isso, não. Erro número 7. A pessoa quer ser criativa, ousada, fazer coisas diferentes na pregação. E ela realmente faz. Isso é legal. Inclusive, eu falei nisso nos episódios passados. Você deve ser criativo. Mas, assim, a pregação não é ser criativa o tempo inteiro, né? É uma dinâmica, depois é outra. É uma música, depois é outra. É uma atividade, depois é outra. Calma. Equilíbrio aí. Deve usar de criatividade? Deve. Mas não o tempo inteiro um monte de música, o tempo inteiro um monte de dinâmica. Não. Pregação é você falar. E outro ponto que você precisa colocar na sua pregação é o seu testemunho. Tem que ter o seu testemunho. Porque as palavras convencem, mas é o testemunho quem vai tocar lá no coração e arrastar a pessoa pra aceitar aí a mensagem que você tá levando. E o erro número 8. É justamente você falar, 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 falar e não entrar com o seu testemunho. Quantas pessoas eu já vi cometerem esse erro. Você já viu alguém cometer esse erro? Deixa aqui pra mim nos comentários a hashtag eu vi. E fala pra mim, qual é a importância que você dá pro testemunho dentro de uma pregação? Coloca aqui, eu quero saber a sua opinião. Inclusive, é você quem manda aqui nesse canal. Deixa suas perguntas, deixa seus comentários. Porque são as suas perguntas e seus comentários que viram novos conteúdos aqui. Quem manda aqui é você. E não deixou o seu like até agora? Antes de acabar o seu vídeo, corre, deixa o seu like. Porque ele é muito, muito importante pra mim. Use todas essas técnicas que você aprendeu nesse vídeo. Pra você possa fazer pregações mais impactantes. Esse canal aí de transformação na vida das pessoas. Porque esse é o seu chamado. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.